Rapaziada, tamo testando o auço aqui agora. Esse é o show de São Paulo, mano. Esse é diferente. Olha só, tudo aqui. Rinaldão, Larissa. Rinaldo, o que você tá fazendo aqui agora? Teste de som. Teste de som. Ó. Tá vendo? Tudo teste. Retorno tá bom. Tá tudo bom. Retorno tá bom. Meu microfone tá desligado, mano. A gente tá tentando arrumar, tá ligado? Olha o tamanho desse lugar, mano. Pra vocês terem uma ideia, a Marina Mendonça já falou. Já cantou aqui. David Guetta. Vários e várias famosas. Muito grandes. Mundiais, tá ligado? Rapaziada, seguinte. Não mostrei pra vocês, mas esse aqui é o nosso camarim de São Paulo. Olha só. Olha que legal. Tem várias fotos aqui de pessoas que cantaram aqui, tá ligado? Olha só. Tem Fábio Júnior. Zezé de Camargo e Luciano. Henrique e Juliano. Bruno e Marrone. Sério, já cantou muita gente. Já cantou Marília Mendonça aqui. Já cantou muita gente, sério. Inclusive, ó, Larissa já tá amassando um hot dog aqui, né, Larissa? Tem um sanduichinho, um hot dog. Pra quem não sabe, aqui em São Paulo, hot dog tem purê de batata. É verdade. Olha só. Então, ó, vou comer como se eu fosse paulita. Tá bonito, tá bonito. Um hot dogzão com purê de batata. Olha só. Aqui tem uns hamburguerzinhos, ó, gourmet, tá vendo? E uns salgadinhos. E o legal é que fica aquecendo, tá ligado? Pra não ficar frio. Legal, né, Lalar? Eu curti muito. Eu quero que choquezinho ali. Gostei desse camarim aqui de São Paulo, viu? Gostei. O nosso camarim hoje tá caprichadíssimo. Enfim, falta mais ou menos uma hora pra começar o show. E aí, vocês estão ligados como é que vai ser, né? Aqui, se eu não me engano, é um dos lugares que mais vai ter gente, tá ligado? Mais cabe gente. Vão ser mais ou menos 3 mil pessoas. Enfim, vamos nos preparar aqui e bora pro show. Rapaziada, tamo no avião indo agora pra Porto Alegre. Olha só, todo mundo entrando. Lala vai sentar aqui do meu lado. Naldão, preparado? Vamos. Tá, mano, tem que estar. Tá com sono, tá acordado. Mas vambora, né? Usando óculosinho pra tampar a olheira. É. Óculosinho, óculosinho. É. Óculosinho bobinho. Entendi. Então, enfim, Lalar tá sentando aqui do meu lado. Cheguei. Tá com saudade de mim? Tá animada? Ah, tô demais. Vamos pra Porto Alegre, então. Tem show lá. Deixa eu ver minha vista, deixa eu ver minha vista. Ah, é uma bela vista, tá? Vista da Asa aqui, ó. Essa vista é boa. Porto Alegre, Porto Alegre tem mar. Porto Alegre, acho que tem mar. Porto Alegre tem mar. Mar, tem mar em Porto Alegre? É perto do mar. Não sei se tem mar, mas é perto do mar. É mais perto do que o Belo Horizonte que a gente mora. Mas, enfim, vambora. Gente, olha só. Voo vazio, mano. Vazio. Ou seja, trocamos de lugar. Pegamos um outro lugar aqui, porque eu acho que daqui desse lado a vista vai ser melhor, entendeu? Olha só, essa aqui é a vista desse meu novo lugar, tá vendo? A vista boa também. Eu troquei mais do que eu podia trocar, porque eu já tava na janela mesmo. Rapaziada, olha só, a gente tá na filha esperando, porque se não me engano, aquele avião ali na esquerda que vocês tão vendo, vai decolar primeiro. Olha só, vamos ver ele acelerando, que da hora. Saindo de São Paulo, mano, ó. Olha lá, rapaziada, ó. Tá andando. Tá andando. Tá devagarzinho ainda, mas acho que vai ligar. Ligou. Ligou o turbo. Ligou o turbo. Aí começa a acelerar. Começa a acelerar bem, né? Olha, mano. Caramba, daqui a pouco é o nosso, mano. Não pareceu que foi tão rápido, mas foi rápido, tá? Foi muito rápido. E ele vai ficando cada vez mais rápido. Olha isso, rapaziada. Tem um pousando. Pousando, preparar para decolagem. Opa, decolagem. Decolagem. Agora o providinho já vai começar a virar. Olha só, realmente, tamo começando a virar. E vamos lá pra frente, ó. Esse avião é o outro que tá esperando na fila. E lá é o que pousou. Lá no fundo da mão. Não sei se você não conseguiu ver. Mas é isso. São Paulo, até mais. E vambora, ó. E é isso, rapaziada, ó. São Paulo, visto de cima. É assim, ó. Grande demais. Grande demais. Caraca, rapaziada, olha que da hora. Pra lá, não tem quase nuvem nenhuma. Mas pra cá, olha como que já tá, mano. Olha a diferença. É bizarro. Lá no fundo parece que tá tendo uma tempestade de nuvens. Tá vendo? Olha que da hora. Dá pra ver perfeitamente daqui do alto, mano. Que da hora, velho. Rapaziada, o piloto acabou de falar que talvez não vai conseguir pousar de primeira. Aí acho que ele vai ter que subir de novo. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô começando a ficar um pouco preocupado, tá ligado? Olha isso. O avião tá virando de lado. Eu acho que tá preparando pra ir pro aeroporto agora. Eu confesso que eu tô um pouco preocupado, mano. Tô um pouco preocupado. Mas o avião é um dos peitos de transporte mais seguros do mundo. Então, vou relaxar, vou relaxar, vou ficar de boa. Mano, olha o tanto que tá tremendo a asa. Não sei se você tá conseguindo perceber, mas a asa tá tremendo muito. E aqui dentro do avião também tá tremendo muito, mano. Ai, eu não sei se isso é turbulência ou o que que pode ser, tá ligado? Ai, olha como é que tá mexendo, mano. Não sei se vocês tão vendo, mas aquilo ali do avião tá mexendo muito. Pra baixo, pra cima. É, na verdade, eu acho que isso é só aquilo que faz o avião virar, né? Coloquei o cinto já, já apertei o cinto. O piloto mandou todo mundo colocar o cinto um pouco antes, tá ligado? Gente, tamo pegando turbulência. Não sei se tão conseguindo ver. A asa tá tremendo bem. Não sei se vai dar pra perceber. O tanto que a asa tá tremendo, tá ligado? Mas vamos lá, tá chegando a hora de pousar. Olha isso, gente. Tá tremendo muito, mano. Tá tremendo muito. O avião vai e volta, vai e volta. Olha. Olha a asa. Não sei se tão conseguindo perceber. Vai, piloto, convém você. Acho que vai pousar, mano. Vai, pousa. Acho que vai pousar. Ai, nossa. Tem um freio na barriga. Vai, vai pousar. Vai, vai, vai. Segura, segura. Segura. Segura, segura, segura. Vai pousar, vai pousar. 3, 2, 1. Olha a asa. Olha a asa. Acho que deu. Pousou. Boa. Mano do céu. Acho que foi só um susto. Gente, olha só. Reinaldo achou algo de figurinha deles. Aqui tá. Assinando o álbum pra ficar autografado. Ele encontrou o álbum numa livraria do Eropofo e tá autografando pra, sei lá, só tem mais os últimos dois. Então, as duas pessoas que virem nessa livraria e comprarem os últimos dois álbuns dele, vai ter o álbum autografado. Rapaziada, chegamos agora aqui no teatro, onde vai ser o show. Né, Lala? Isso aí. Não vimos ainda como que é. Tô preparado. Vamos conhecer. Vamos lá. Conhecer o lugar? Não, Dom. Vamos conhecer o lugar? Vamos. Bora lá, ó. É o degrau. Eita, degrau. Você não me avisou, Larissa? Devia ter me avisado. Olha o tamanho disso, mano. Caramba. Grande, tá? Aqui é o palco e o palco é virado pra lá, ó. Olha que legal. É maior que o outro. É grande, né? Gigantesco. Olha só, rapaziada. Já estamos aqui agora passando o som. Nós vamos começar a passar o som agora. O painel de LED já tá montado aqui também. Lala tá ali. Toda a galera aqui preparada. Olha a visão que a gente tem. Olha isso. Está testando, tá vendo? Ligou. Ligou muito fácil. Rapaziada, acabou o show. Mano, sério. Aqui foi onde mais tinha, gente. Vocês não têm noção. Vou tentar mostrar pra vocês ali agora onde foi o show. Só que assim, tem que ir bem calado. Porque tá todo mundo ali ainda, tá ligado? E eles não podem me ver. Olha só. Aqui é onde tem a parte técnica. E olha ali. Ai, meu Deus. Quase que eu apareci, mano. Olha isso, mano. Tá todo mundo ali. Muita criança ali. Isso tava tudo cheio, tá, gente? É porque acabou o show mesmo. E agora a galera foi lá tirar foto com o Enaldo, tá ligado? Vou tentar mostrar por aqui, ó. Viram? Pois é. Tá tendo foto agora com o Enaldinho. E, mano, sério. O show foi entrou. Vocês não têm noção, mano. E outra, tá? Eles nem imaginam que eu tô aqui agora vendo eles, mano. Olha isso. Pois é. Rapaziada, a gente achou uma máquina aqui que simplesmente tem ursos gigantes. Olha que da hora. Enaldo já tá ali porque ele vai tentar agora pegar o ursinho. Olha o tamanho da máquina, mano. Olha o tamanho da garra do negócio. Vamos esperar pra ver se vai conseguir pegar. Vai. Olha que da hora. Na televisão ali, né? Aí, ó. Dá pra você mirar onde você vai pegar. Vai, então. Foi. Mandou. Foi. Mandou. Foi. Foi. Não peguei, eu não peguei. Ai, meu Deus. Foi? Me chamam tudo. Ah, não. Tá muito mole. Tá muito mole. Bom, rapaziada. Como vocês viram aí, a gente se divertiu bastante. Depois do show, a gente foi comer em um restaurante. Tinha uma loja de brinquedos do lado. Foi muito legal. A gente brincou com aquele negócio de pegar o ursinho de pelúcia. Inclusive, depois, o Enaldo conseguiu pegar um ursinho de pelúcia, mano. Pra quem não tá acreditando, tá? Mas é isso, mano. Queria mostrar um pouquinho da viagem pra vocês. Na hora do pouso ali, o avião tava tremendo. Eu fiquei um pouco assustado. Mas, assim, eu fiquei sabendo que aquilo é normal, tá? Turbulência é muito normal. E, mano, é totalmente seguro. Sério, é totalmente seguro. Agora eu tô mais tranquilo. Inclusive, tô voltando pra BH hoje. E nosso voo vai demorar mais de duas horas, mano. Então, vambora pra casa. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.